No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública, Informação. Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza, do PSOL. Bom dia, vereador Edmilson. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem. Bom dia aqui a toda a sua equipe. Me permitam uma parte, vereador? Sim. O seu ex-colega José Mário, que hoje é secretário de saúde, acaba de me ligar, informando que se está tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis em relação às vacinas, para que ninguém fure a fila. Tenho certeza da lisura do doutor José Mário, né? Prefiro acreditar também na lisura da imensa maioria dos profissionais da saúde de Guarulhos, mas todo cuidado é pouco. E ele está falando que está tomando todos os cuidados e fico feliz em saber. Obrigado pela informação, secretário de saúde José Mário. Bom, vereador Edmilson Souza, o senhor estava lá comigo, nós acompanhamos o presidente Martelo e demais vereadores, jornalistas, numa vistoria à futura sede da Câmara Municipal. Qual é a sua opinião? Pedro, a minha opinião é que, de fato, da forma que está nesse momento, nós não conseguimos mudar. Não. Tem muita coisa para ser feita. O prazo que foi dado anteriormente, que no dia 15 de janeiro, toda a mobília da atual Câmara já iria para lá. E se você notar, nós passamos lá, sequer elevador tem. Então, como é que seria feito esse transporte? Está instalando o elevador. Então, eu vi ali de forma muito preocupada. Aliás, Pedro, eu fui no momento da compra do imóvel. Depois, retornei lá no início de obras, retornei durante as obras e esse ano eu fui três vezes lá. As três vezes que eu estive lá no prédio, a impressão que eu tenho é que os prazos não eram aqueles. O último, inclusive, a última vistoria que nós fizemos, onde se apresentou esse cronograma de mudança em dezembro e janeiro desse ano, era visível que não seria cumprido. De fora, inaugurar com o evento que foi feito lá, eu também verifiquei que a gente estava diante de uma inauguração de algo que não iria funcionar. Entre nós, né? Desculpe. Aquela inauguração no dia 17 de dezembro foi surreal. Surreal. Aquilo ali não pode ter sido inaugurado nunca. Não poderia ter sido inaugurado nunca. É, eu estive lá. Na verdade, eu fiquei do lado de fora. Eu não fui para o ato. Eu acompanhei a passeata dos servidores da Proguaru até lá. Uma chuva pesada. Pegamos chuva na ida, chuva na volta. E você ter daquela porta de vidro, você verificar lá autoridades, vereadores se desfrutando de um coquetel enquanto a maior parte das pessoas estavam fora, eu achei uma falta de bom senso enorme. E teve gás de pimenta. É, e desnecessário, porque o que os trabalhadores queriam era, no mínimo, um respeito de ver, olha, está cancelado, que é o que eu solicitei, inclusive, ao presidente da época durante a sessão. Eu questionei, presidente, nós vamos manter este evento, com este clima que está à Câmara, estamos aqui em sessão, a sessão vai se estender, os trabalhadores estão aí desde manhã, e o presidente me respondeu que iria manter, que a atividade estaria mantida. Foi suspenso para poder fazer. O senhor fez uma observação muito pertinente, que o novo plenário é acanhado, né? Sim. Muito acanhado. Ele, Pedro, do ponto de vista da participação do povo, da participação da população, ele é menor que esse, e ele traz mais riscos para a segurança das pessoas, porque ele é uma arquibancada. E para os sugeridores. Entendeu? Então, ou seja, é um lugar tão escuro, né? Todas as paredes de preto, teto preto, parece uma boate. Parece. Mais uma boate do que uma Câmara Municipal. Se colocar luzes coloridas lá, dá para fazer muita festa. Agora, para as sessões da Câmara, eu acho de um mau gosto muito grande. Inclusive, o presidente Martelo está cogitando manter o atual plenário na João Gonçalves, né? E mudar a parte administrativa lá para a futura sede, enquanto se constrói um novo plenário. O que o senhor acha dessa? Na verdade, eu acho que nós temos que ver do ponto de vista da questão financeira. Eu acho que o plenário lá é um plenário acanhado, mas tendo em vista que nós estamos num processo de pandemia com uma restrição, e eu defendo as sessões presenciais, que os vereadores, porque lá nós temos espaço para distanciamento e diversos trabalhadores estão aí atuando. Então, eu defendo que as sessões voltem a ser presenciais. Eu tenho ido, há muito tempo eu tenho comparecido no plenário da Câmara. Pedro, eu acho que nós poderíamos fazer as sessões neste plenário que está lá, porque ele foi construído para isso. e, no prazo de um ano, um ano e meio, como o presidente Martelo disse, se constrói o outro com a gente lá, porque é um custo de R$ 150 mil por mês, eu acho que é um custo alto. Eu, particularmente, optaria mais por uma mudança precária, infelizmente, não há o que se fazer, se muda de forma precária. Bom, vamos falar da Proguaru, vereador Edmilson Souza. A lei que foi aprovada prevê um estudo. Agora, o presidente Martelo fez um acordo com o prefeito Guti, parece que o Legislativo irá contratar um estudo também. E parece que até o sindicato dos servidores vai contratar um estudo. Nós vamos ter vários estudos, né? É, porque, na verdade, Pedro, esses estudos, eles têm que ser feitos à luz da realidade da empresa. Se encomendarmos um estudo que visa apenas justificar o seu fechamento, eu acho que será muito ruim. Sim, o que nós temos visto, infelizmente, em outras situações, é que os estudos acabam sendo encomendados para justificar uma posição já tomada. Parece parecer jurídico, né? É, eu quero um parecer desto da plataforma. Eu não quero o contrário. Então, ou seja, eu acho que a gente deveria ter um cuidado com isso. Eu não vejo nenhum problema ter mais de um estudo. Veja na questão do aterro do Cabo Sul. O aterro do Cabo Sul, certo, era ter feito um estudo para verificar quais eram as saídas. O estudo que foi feito era para legitimar uma posição que não tinha mais condição de funcionar. E a gente tinha muita divergência sobre isso. No caso da Proguaru específico, Pedro, em dezembro, na última sessão de dezembro, eu apresentei um pedido que vai a voto agora, na primeira sessão de fevereiro, de uma comissão especial de estudo sobre a Proguaru. É um mecanismo formal da Câmara. E, ao final, você apresenta um relatório, você apresenta um estudo. Então, eu acho que, ao invés da Câmara contratar deslocado disso, eu acho que deveria ter... Os ex-presidentes da Proguaru precisam ser chamados. Boa ideia. Os secretários de fazenda que deixaram de pagar e honrar os compromissos com a Proguaru precisam ser chamados. Os administradores da Proguaru, os funcionários concursados da Proguaru precisam ser chamados, precisam ser ouvidos. Eles não foram ouvidos em nenhum momento. Então, ou seja, a minha proposta é que essa comissão especial de estudos, a gente vote em fevereiro, tem a participação de todo mundo, todos os partidos participarão. Boa. Nós conseguiremos convocar audiências públicas, dar transparência e, ao final, se o presidente Martelo puder nos ajudar também, olha, dizendo, colocando à disposição dessa comissão especial de estudos, essa equipe contratada para um relatório, porque nós vamos solicitar todos os balancetes. Porque, veja como é curioso. Tem que ter uma auditoria contábil, né? Exatamente. Veja como é curioso. A Proguaru, ela tem um único cliente. Ela passa por uma situação difícil hoje, mas ela tem um único cliente. O cliente dela se chama de prefeitura. Então, não precisa ser muito, não precisamos pensar muito para verificar que esse cliente único, que é a prefeitura, deixou muitas coisas a serem feitas na Proguaru em virtude de falta de pagamento. O ex-presidente José Luiz diz o seguinte, que a Proguaru tem deixado de cobrar a prefeitura. Exatamente. Exatamente. E outra coisa, Pedro. Na verdade, nós estamos falando de uma empresa que recebeu, durante as últimas gestões, inclusive imóveis, como forma de pagamento de dívidas. Ah, é? Sim. A Proguaru recebeu, por exemplo, o imóvel no bairro do Macedo, é o imóvel que a Proguaru recebeu abatendo dívidas anteriores. Todas as casas, as unidades habitacionais do Nova Ponte Alta, que fica naquela área atrás, onde seria o novo fórum, lá no Bom Sucesso, toda aquela área foi repassada para a Proguaru e a Proguaru vendeu os lotes para os moradores que estão lá. Então, ou seja, nós estamos falando de crise, mas estamos falando de uma empresa que também tem propriedades que, se for o caso, se precisar, podem ser utilizadas por um processo de saneamento da empresa. Agora, curioso, é o que eu conversava outro dia, nós estamos verificando nomeações na Proguaru. Sério? Sim. Nós estamos verificando informações e lá de dentro que continuam... Mas como é, não sai no boletim oficial? Não, não, não sai. É uma publicação. A publicação não. Fica fixada na empresa? Nem é fixada. Eita. Entendeu? Na verdade, é uma decisão interna da empresa, sempre foi assim. E fica... Inter, fica ali interno, depois... Não tem que ter um portal da transparência? Deveria ter, tanto prefeitura como todos os seus órgãos, inclusive a Proguaru. Mas, infelizmente, o que a gente verifica é que não temos essa informação tão rápida como deveria ser. Então, Pedro, no caso da Proguaru, o que nós estamos defendendo? Que seja feito um estudo, que todo mundo seja ouvido e nós queremos saber se a Proguaru, de fato, ela não tem condição de continuar, que eu duvido, porque eu acho que outros serviços podem migrar para a Proguaru. A Proguaru pode ser utilizada para a realização de outros serviços e esse aporte de dinheiro também ajuda a solucionar o problema. Eu vou citar dois contratos que podem ir para lá. O contrato da iluminação pública. Concordo. Entendeu? Porque a COSIP é descontada. É um dinheiro certo, porque ele é descontado da conta de energia. Não tem como você pagar a conta de energia da sua casa e não pagar a parte da COSIP. Pouca gente sabe, viu, Pedro? Mas pega a sua conta, você vai verificar que tem lá uma taxa de iluminação pública que é cobrada e não é barato. Eu defendo que esse dinheiro vá para a Proguaru e a Proguaru seja responsável por isso. Isso dá liquidez para a empresa. Boa ideia. A coleta de lixo, nós estamos a cinco, seis contratos emergenciais. A Proguaru, na sua finalidade, na sua fundação e criação, tem condição de assumir um contrato desse contratando caminhões, contratando mão de obra. Porque qual que é a grande dificuldade, Pedro? A grande dificuldade é o aterro. O aterro. Entendeu? Agora, a coleta não é... Não vou dizer, não vou simplificar aqui, mas também não é um bicho de sete cabeças se fazer. Não é impossível. Então, esses milhões de reais da iluminação pública, esses milhões de reais da coleta de lixo, eles podem ser assumidos pela Proguaru. Isso ajuda a empresa a resolver problemas. E fora, a cidade sempre teve bem cuidada quando a Proguaru tinha recurso. A verdade é essa. Me permita outra sugestão? O pátio de veículos, que eu vejo que as empresas estão se matando por esse pátio de veículos. Por que a Proguaru não toca esse assunto aí? Administra o pátio de veículos? Que também não precisa de um know-how muito grande. Não. Na verdade, é funcionário, é espaço físico, funcionário, entendeu? Vigilância. E vem arrecadação. E arrecada. Aliás, Pedro, é bom você até tocar nesse assunto, alguns munícipes me pediram quando eu viesse aqui, eu tinha até esquecido, que é o seguinte, nós estamos numa situação onde estão ocorrendo várias blitz na cidade de Guarulhos, que são boas, são bem-vindas pela polícia militar, mas blitz já combinadas com serviço de guincho, são centenas de carros sendo recolhidos, não são pessoas que estão portando drogas, não são pessoas que estão com ficha criminal, é pneu careca, é dificuldade de nociamento, estamos num processo de crise. Às vezes, o único bem que a pessoa tem até para trabalhar é aquele carro. E hoje nós temos, por exemplo, no Lavras, o Lavras é, semanalmente, tem lá uma blitz e recolhe muito carro. A entrada do tabuão ali no Jardim Barilena, recolhe-se muito carro. Isso, eu queria saber qual que é o efeito concreto disso, do ponto de vista da diminuição dos crimes naquela região. Eu vejo mais uma ação para recolher e tirar de circulação carros que estão irregulares, ah, deveriam estar irregulares, é óbvio que deveriam, mas eu vejo também muito carro da prefeitura, por exemplo, sem condição de circular e estão circulando. Inclusive às vezes da PM. Entendeu? E às vezes da PM. Então, ou seja, nós estamos num momento de pandemia, eu acho que vale o bom senso, eu acho que nós temos dezenas de trabalhadores sendo atingidos com essa medida que eu acho que deveria ser repensado. Eu estou dizendo isso por conta do pátio. O pátio poderia ser administrado pela Proguaruca. O que a Polícia Militar poderia e deveria priorizar são motos, porque hoje a moto, de certa maneira, é uma ferramenta do crime. Então, tem que fiscalizar muito as motos. Nós temos muita gente que usa moto para trabalhar honestamente, pelo amor de Deus. mas tem muita gente, tem muita moto roubada, tem muita moto que é um veículo do crime. Então, vamos priorizar isso realmente. Bom, eu acho que, eu acho, concordo com você também, Pedro, eu acho que a ação, não estou aqui condenando a ação, mas eu acho que nós precisamos ver os números, que tipo de apreensão está sendo feita. E eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu já vi, já passei por duas dessas blitzes em momentos diferentes, os pais de família tendo que tirar todos os seus pertences do carro por conta do atraso do IPVA, que é normalmente compreensível nesse período de crise. Normalmente compreensível. Então, ou seja, e depois que joga no sistema, não tem mais como voltar atrás, o guincho está lá. Óbvio, essa empresa que faz a remoção, Pedro, para você ter uma ideia, você vai pagar o seu carro, o transporte de guincho até o pátio. Quando você for retirar, dependendo do problema que o seu carro tem, você não consegue consertar lá dentro, porque você não está autorizado. Você tem que pagar o guincho para o guincho, tirar o seu carro lá de dentro e pôr na rua. Então, ou seja... Engraçado que a PM tem pátio, né? A prefeitura não tem. Exatamente. É difícil de explicar isso para o povo, né? Bom, eu gostei da ideia, vereador Edmilson, então. O senhor vai propor uma comissão especial de estudo... Já propus, e é obrigatório que ela seja votada, seja deliberada na primeira... Dentro dessa comissão de estudos, poderá haver uma auditoria contábil da Proguaru. Exato, e agrega valor por dentro da comissão, a comissão tem um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, eu acho que aí o legislativo entra no tema com propriedade, entendeu? Sem achismos, o que a gente quer efetivamente é que tenha uma solução. Eu sou muito... A minha posição, todo mundo já conhece, minha posição é de não fechamento da empresa. Nós estamos falando de 4.700 empregos. Ah, tem dificuldades e tal, vamos começar cortando, vamos começar cortando os comissionados da Proguaru, é uma saída? Vamos começar verificando o que a Prefeitura tem feito de serviço? Tudo que a Proguaru faz é medido? Eu tenho dúvida. A Proguaru trabalha para a Prefeitura, tudo que ela faz é medido? Segundo o ex-presidente Zé Luiz, não. Então. Ou seja, é um serviço que a empresa não tem outra renda, a única renda da empresa é o que vem do Fundo para o Desenvolvimento de Guarulhos, que é o fundo que vai para a Proguaru. Obrigado pela presença, vereador Edmilson Souza do Pessoa, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro, mais uma vez, estamos sempre à disposição. 7h44, produção, rápido intervalo.